O Daniel Mota faz aqui uma pergunta, ele diz, José, finalmente por aqui, o Rui sabe o quanto eu pedi e esperava por isto, o teu nome já foi referenciado várias vezes por Trontes. Bem que mardiam os orelhos. Li todos os seus livros, fã do Noronha, mais ainda do José pela capacidade de trabalho que sempre me surpreendeu. O dia para si só deve ter 40 horas, só pode. Pergunta, nas suas pesquisas para os livros que tocam em temas tão delicados, já foi em alguma ocasião aconselhado a não remexer em determinados assuntos? Sofreu pressões ou mesmo ameaças? Não, eu diria a priori, a priori, a posteriori sim, a priori não. Isto é, porque as pessoas não sabem quais são os temas que eu vou abordar. Você não anuncias, não é? Vou falar sobre isso. Exatamente, não é isso, não é? E portanto, as pessoas depois são confrontadas com as coisas que eu escrevi. E é óbvio que, aliás decorrente do que eu disse há bocadinho, para mim a grande ditadura é sobre a verdade. E a verdade, interessam-nos duas coisas da verdade. Ou a verdade que é desconhecida, que é uma coisa menos conhecida e tal, ou até a verdade que é interdita. Aquilo que um estudou francês, o Marc Ferro, chamava os tabus da história. Portanto, essas são as verdades que me interessam, na verdade. Portanto, quando eu abordo os meus romances, toco muito nas verdades ou desconhecidas ou interditas. Por exemplo, no caso da Fúria Divina, o jihadismo, no essencial, o que eu explico lá, é que o jihadismo não é uma aberração de alguém que resolveu acrescentar alguma coisa ao Islão. Não, o jihadismo faz parte do Islão, que está na origem, não é? O profeta Maomé era um general. E o que é que os generais fazem? Fazem guerra. E o que é que depois, sendo ele o profeta, o que é que dizia? Que a guerra era santa, não é? Mas era um determinado contexto histórico, social, político. Mas o problema é que na religião, e eles depois extrapolam-se, um contexto para contextos gerais. Porque eles dizem que são verdades reveladas. Aquilo aconteceu naquele contexto, mas aplica-se de hora avante para sempre. Que é uma verdade revelada, não é? Portanto, aquela verdade, Deus não revela verdades, só são válidas naquele dia. É para sempre. São para sempre, ok? E, portanto, a Folha Divina explica um bocado isto. Claro que isto aqui, pronto, criou alguns problemas. Curiosamente, não muito na comunidade islâmica tive um ou outro problema, mas na comunidade islâmica, aliás, tive muito mais compreensão, porque... Aliás, tive vários muçulmanos que me disseram, pá, finalmente consigo falar com um não-muçulmano que percebe. Porque as coisas que nós dizemos, às vezes nós não dizemos à frente, porque eles ficam chocados se nós dizermos isto, e acham que somos radicais, mas faz parte da nossa religião e as pessoas recusam-se a entender isto, não é? Que, pronto, e foi interessante, mas aí houve alguma coisa. Tive, no caso mais forte, no caso Último Segredo, que era sobre... Que, aliás, foi falar-nos há um bocado, que era sobre... É uma desmontagem... O que eu fiz com a Folha Divina, fiz também com o Cristianismo, não é? Que é desmontar a figura de Jesus, com base nas pesquisas históricas que foram feitas. Portanto, nós vamos lendo e vamos percebendo que, por exemplo, há partes dos Evangelhos que não são contadas aos fiéis. Estão lá escritas, mas ninguém as interpreta bem. Por exemplo, partes em que Jesus discrimina os não-judeus. Isso nunca ninguém nos fala disso, mas Jesus discrimina... Mas está lá, está nos Evangelhos. E aí, pronto, tem... E Ipsis está lá escrito? Sim, sim, sim. Há um episódio em que... Posso contar, se quiserem. Há um episódio em que Jesus encontra uma Samaritana, vem ter com Jesus e diz, Senhor, o meu filho... Não sei em qual desenvajestado, se é Mateus, se é Lucas... Jesus, Senhor, o meu filho está doente, vem e vem tratar. A Samaritana era não-judia. Era uma guíno, portanto, uma gentia, não é? E Jesus era judeu. E diz lá, e Jesus ignorou-a. E depois ela insistiu, Senhor, o meu filho está a morrer, vai lá ajudá-lo. Porque Jesus tinha fama de ser um curandeiro no seu tempo, não é? E ele continuou a ignorá-la. E então, a terceira insistência é que ele disse, pronto, está bom, eu vou lá tratar dela. Isto é, ele esteve a ignorá-la porque ela não era judia. Vamos também à parábola do... Não sei se é uma parábola... Há aquele episódio do Bom Samaritano. Sim, claro. Há um exemplo também de... Sim, sim, sim. Há um exemplo de virtude num samaritano. Justamente, mas faz parte do princípio de que o samaritano não é igual ao judeu. Sim. Portanto, afinal, também há samaritanos bons, não é? Eu até tenho... Também há imigrantes bons. Eu até tenho um amigo que é samaritano, é isso? Eu até tenho um amigo que é um imigrante. Sim, sim, sim. Portanto, isto é interessante, não é? Ok. Portanto, não é o que ela diz, é o que está por trás da coisa, não é? Exato. E, portanto... Atenção, eu estou a dizer isto porque depois o cristianismo, que na verdade é criado, não por Jesus, mas por Paulo, não é? Diz-se que há um sentido de humor que Paulo foi o CEO do cristianismo, ele remete toda aquela mensagem para o universo humano. Quer dizer, isto não é uma mensagem só para os judeus, é uma mensagem para a humanidade. E, portanto, é Paulo que faz, que estende a mensagem para a humanidade. Bom, mas eu estou a contar isto tudo para dizer o quê? Que o último segredo é basicamente a desmontagem da figura de Jesus, segundo os registros históricos. Sim. Coisas estão nos evangelhos, coisas estão... Outras descobertas foram feitas, bom. E aí, sim, tive reações negativas. Já agora, deixa-me perguntar-te. Porque não há... Sabes que há correntes de pensamento, de crença, que afirmam que ou Jesus não existiu, ou Jesus, no fundo, a figura de Jesus é uma compilação de várias figuras, mas que ele realmente não existiu, fisicamente. Qual é a tua pesquisa? Bom, a pesquisa histórica existiu, claramente que existiu. Há muitos episódios que estão nos evangelhos que não aconteceram e há muitos episódios que, de certeza, que aconteceram. Por exemplo, um episódio que se sabe que, de certeza, há um convicimento unânime dos historiadores que aconteceu, foi que ele foi crucificado. Ok. E porquê é que foi crucificado? E porquê é que se sabe que isso aconteceu? Até a ver com o método de pesquisa histórica. Normalmente, quando se analisa um texto do passado, aplicam-se vários critérios. Um dos critérios é o critério do embaraço. Isto é, se a determinado facto é embaraçoso para quem o conta, mas mesmo assim ele o conta, ele não ia inventá-lo. Ok. Ora, a crucificação é embaraçoso, porque a crucificação era uma forma muito humilhante de morrer e os judeus que, pronto, e Jesus e o grupo que o acompanhava dizia que ele era o filho de David, o rei de judeus, o descendente de David e não sei o quê e tal, tal, tal. E, portanto, ninguém ia acreditar que o rei dos judeus era crucificado, a forma mais humilhante que existia, não é? E, portanto, se ele foi crucificado, hoje não temos a noção disso, mas naquela época era mesmo muito mau em termos de humilhação, não é? Não há-se mal para além da morte, como é óbvio, não é? Mas a exposição e a... Era a coisa mais degradante, a morte mais degradante que havia. E um rei nunca podia ser crucificado. Isso era coisa toda... O facto de haver essa assunção... Isso significa que isso aconteceu, tal como, por exemplo, o batismo de Jesus por São João Batista. Esse é um facto, considera-se que isto é absolutamente verdadeiro, porquê? Porque Jesus, ao ser batizado, submete-se à autoridade de alguém acima dele, que é São João Batista, que o está a batizar. Ora, isto é embaraçoso. Portanto, se nas crónicas daquele tempo diz que ele submeteu à autoridade de alguém, aceitou alguém como uma autoridade superior a ele, neste caso São João Batista, isto é humilhante e é embaraçoso. Não é tanto humilhante, é um embaraçoso. E, portanto, os historiadores dão este episódio como realmente tendo ocorrido. O nascimento em Belém, por outro lado, considera-se que não ocorreu, não nasceu nada em Belém. Isto aconteceu porque havia uma profecia no Antigo Testamento que se dizia que o rei dos judeus nasceria na terra de David, que era Belém. E, portanto, quando os primeiros cristãos estão a tentar convencer os outros judeus que Jesus era, então dizia, ah, até ele nasceu em Belém. Exato. E há mais outra. O romance explica tudo isto em promenor e mostra-nos o que é que, segundo os historiadores, aconteceu realmente e, segundo os historiadores, nunca aconteceu. E porquê? Portanto, tudo isso é explicado, há muitos episódios muito interessantes, o da peca quem nunca, a ter a primeira pedra quem nunca pecou, o episódio da adulta, nunca aconteceu, o romance explica porquê. Maria ser virgem nunca aconteceu, como é óbvio. É só um dos dogmas da... E tem que ter uma explicação fácil, é porque há uma tradução, a Bíblia, o Antigo Testamento, é escrita em hebraico e em hebraico, essencialmente, um bocado de arameico também. Mas há uma frase, há uma palavra, quando se faz uma profecia sobre quem é que vai ser o rei dos judeus, o futuro, o Messias, não é? E está lá dito que ele nascerá de uma mulher jovem, ok? Só que em hebraico, a palavra jovem e a palavra virgem é a mesma. Ok. Ok? E na tradução para grego, puseram, traduziram para virgem. E, portanto, quem fez... Como é que de uma corruptela se queria... Exatamente, e a partir daí, disseram, epá, o Messias tem nascido de uma mulher virgem. Na verdade, no texto original é virgem ou jovem, com o vento, num contexto percebe-se que é jovem, uma mulher jovem, não é? E, portanto, para convencer, dizem, ah, ele até nasceu de uma virgem. Ok? Mas isto é à posteriori, é uma profecia feita à posteriori. Ok? Percebe? Pronto, isso, o romance explica tudo isto em pormenor. Mas, ouvindo que eu tive problemas com a igreja, houve um texto até do Tolentino Mendonça, que agora está no Vaticano e está na moda, contra mim, não sei o quê, o livro, tal, tal, tal. E, depois, a impressa veio ter comigo e disse, então, mas qual é a sua reação? A igreja está a criticar, não sei o quê? Eu disse, tudo bem, mas há algum erro, alguma coisa que eu diga no romance que não seja verdadeira? Quer dizer, a história ficcional é ficcional, mas a informação que há sobre Jesus, há alguma coisa que seja falso? Porque, se for, eu corrijo já na próxima edição que eu não quero enganar ninguém. E, então, voltaram para ele. Então, quais são os erros? Eu vou ser um silêncio. Bom, na verdade, houve um teó que disse, bom, na verdade, não há nenhum erro. O que se passa é que nós achamos é que as pessoas não estão preparadas para ouvir estas coisas. Eu disse, pá, então, mas aí, afinal, se não há nenhum erro, qual é o problema? Pronto, aí, eu tive problemas aí. E tive problemas com a trilogia de Lótus, que é sobre filosofia política. E, pronto, e uma das coisas que é uma trilogia, são três romances, mas que contam, é que o fascismo tem origem marxista, que é matéria factual. Quase todos os fundadores do fascismo eram marxistas. Foram buscar a filosofia política do... Essas eram marxistas, desde Mussolini, todos os outros, ou marxistas ou anarquistas, sindicalistas revolucionários, pronto. E eu disse isto, caiu-me tudo em cima. E o que eu achei mais incrível é que houve um historiador que também questionou isto, sendo que depois acabou-se por perceber que é tudo verdadeiro, não é? Só que isto faz parte daquilo que o Mark Ferro falava nos tabus da história, que é aquelas coisas que sabe que são verdadeiras, mas que não se pode dizer. E, efetivamente, a origem do fascista, a origem marxista do fascismo é muito conhecida. E, aliás, há vários ideólogos fascistas, por exemplo, o Hugo Spirits, que escreveu um livro chamado Il Corporativismo, em que diz que o fascismo é comunismo hierárquico. Portanto, eles tinham, e, aliás, Mussolini, quando há a queda, ele contacta o PSI, o Partido Socialista Italiano, e diz que vocês é que são os meus herdeiros, porque seria a maior das minhas humilhações se isto fosse para os capitalistas. Portanto, aquilo era uma outra via para o socialismo, era a via do socialismo nacionalista, não é? Que é isso que, no fundo, o fascismo é. Uau! E que criou uma grande polémica quando o romance começa a explicar isto. Excepto os comunistas não tens muitos amigos comunistas, portanto. Não, mas isto não é, isto não é, eu não estou a criticar, eu estou a fazer uma explicação do que é que aconteceu, eu não tenho culpa, pá, não culpem o mensageiro. Sim, mas a reação é essa, depois sabes que a reação depois é... Sei, mas não pode culpar o mensageiro, por estar a dizer a verdade. É, mas o culpar é que devia estar caladinho. Pois é, isso é o tabu da história, não é? E depois até, aliás, vi descone uma coisa interessante, que é o próprio fascismo japonês foi criado por marxistas, que é uma coisa que é menos conhecida também. Paulo Sousa pergunta, aliás, primeiro diz, Excelente convidado. Tínhamos de falar sobre isto, ou seja, tínhamos de falar. Quão charmoso classifica aquilo que escar de olhos no fim de cada telegerdão. Algo boa noite. Voltamos a ver-nos amanhã. Tu não abdicas disto. Isto é intrínseco. Fala-me disto. Como é que isto ganhou? Quando é que isto ganhou a proporção de ser... Olha, isto é quase um dogma. Isto é um dogma. Não há despedida José Rodrigo dos Santos sem o Piscar do Olho. Por acaso, há despedidas que eu não faço, depende do ambiente, da história que vem. Sim, claro que há circunstâncias onde isto não faz sentido nenhum. Não faço. Mas, não, o Piscar do Olho nasceu na BBC. Pronto, ainda antes eu fazia televisão, já fazia rádio e fazia. E os meus colegas riam-se, mas então tu estás a piscar o olho, mas hoje estão ouvintes, eles não te veem. Está bem, mas é uma forma de comunicar, pronto, é a minha maneira de ser e tal, pronto, é um bocado isso, não é? E depois tens portado isso para a televisão. Mas a primeira vez foi? A primeira vez, lembras-te a primeira vez que fizeste isso em si as reações? Não, não, eu acho que eu fiz, não houve uma reação, quer dizer, talvez aquilo quando se começou a ter uma imagem de marca é que começou a haver uma reação. Houve, as pessoas gostaram, as pessoas não gostaram, como em tudo na vida. E já lá há quantos anos? Consegues precisar? Ora, eu fiz agora 29 anos. Da primeira piscadela? Ah, da primeira piscadela, pá, não sei, não sei, não foi desde o início, mas não sei. Agora, o pronto piscado, olha, é uma cumplicidade que eu faço, é uma coisa que eu aprendi sempre, é que nós temos que ser nós próprios. De maneira como estou a falar aqui, é como eu falo na televisão. E quero agradecer muito essa tua curiosidade. Não, não faço isto, mas eu agradeço. É a maneira como eu funciono. E isto aprendi-me a pensar, não vou, você tem que ser sempre você. Não tente imitar ninguém. Nós somos como somos, não é? E tentar imitar alguém não funciona. Mas às vezes isso acontece inadvertidamente, não é? Sim, claro, mas nós somos muitas vezes, quantas vezes nós não vamos ver imagens nossas ou ouvir uma gravação nossa, sobretudo quando começamos, e ficamos horrorizados. É que sou eu? Exato. Eu imaginava que era o Clint Eastwood ou o Paul Newman e sabe, mas talvez estamos trouxos, não é? Ou a minha voz, imaginava que era uma voz bonita como a Celine Dion, afinal é aquela coisa horrível. Pronto, nós somos nós e temos que nos aceitar. E há outra coisa que eu aprendi também na BBC, que me disseram que foi isto. Não há nenhuma pessoa que aparece no espaço público de que toda a gente goste. Há sempre alguém que não gosta. E não há ninguém que toda a gente deteste. Há sempre alguém que gosta. E portanto, vocês vão ter que viver com pessoas que não gostam de vocês por razão nenhuma. Não gostam, pronto. E há outras pessoas que gostam também por razão nenhuma. E têm que aceitar isso. Não têm que ficar zangados com essa realidade. Têm que aceitar. É normal. É natural. Têm que enquadrar isso na vossa maneira de estar e de ser e de lidar com o mundo. O que me faz, aliás, lembrar uma frase uma vez que ouvi de um general americano. Perguntaram-lhe, pá, isto agora quando os... E foi depois da operação na Somália, quando os americanos desembarcaram na Somália e tal, lá para ajudar por causa da fome e não sei o quê, no tempo do Bush, pai. Os marinos desembarcaram na praia, perto de Mogadishu, e tinham uma legião, um batalhão de fotógrafos a recebê-los na praia, não é? E então perguntaram ao general americano como é que é isto de fazer a guerra num enquadramento que há quase tantos jornalistas, ou até mais jornalistas do que oponentes. E ele respondeu assim, sabe, é um bocado como a chuva. Os jornalistas são um bocado como a chuva. Quando chove, combatemos molhados. É a mesma coisa. E eu diria a mesma coisa. Nós lidamos com ambientes onde temos que combater molhados, pronto. Faz parte das circunstâncias. É aceitar. E temos que aceitar e adaptarmos e seguir em frente. Pois é, eu quero-te agradecer muito a tua presença aqui. pela tua generosidade, pela forma tão imediata com que respondeste ao meu convite, sem reservas nenhumas. Fica a promessa que vou ler os dois livros, a história do mágico de Auschwitz, que tiveste o privilégio de conhecer, não é? Portanto, aquilo é uma história, és apenas um veículo de uma história que efetivamente aconteceu. E o que mais te posso dizer? Só obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, eu. Obrigado.